Música Hora de rainha das noivas aqui no programa E hoje a gente separou essas mantas aqui da Trussard A Trussard que dispensa qualquer apresentação Porque a marca é maravilhosa E assim ó gente, uma notícia pra vocês A Trussard tá com toda a linha de cama e banho aqui na rainha Inclusive os aromatizadores da Trussard Que são maravilhosos Olha aqui ó, essas mantas aqui vocês não tem noção o que é o toque E ela tem nessas quatro cores Casal, Queen e King Tá? Só não tem solteiro Mas isso aqui, isso aqui não é uma mantinha Isso aqui é um carinho pra gente Quando a gente vai deitar assim É a legítima recompensa de final do dia E passando por aqui pra avisar também vocês Que a rainha está com o liquida rainha Que é 50 até 50% de desconto Em produtos selecionados E assim ó gente, eu vou dizer pra vocês A liquidação aqui da rainha Tá bombando Então quem quiser renovar As suas peças de cama De banho E de mesa também Corre aqui pra rainha Pra loja conceito Na Quintina Bocaiúva Na 24 de outubro Esquina com a Quintina da Bocaiúva Esperamos vocês aqui E aí E aí Obrigado.